Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre o sistema cardiovascular e hoje vamos entender um pouco melhor como funciona sua tubulação, que são os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos normalmente são formados por três camadas, chamadas túnicas. A túnica íntima é a camada mais interna. A túnica média é formada por células musculares lisas e tecido elástico. E por fim temos a túnica adventícia, que é a camada mais externa. Mas como temos funções diferentes, os vasos sanguíneos variam bastante. As artérias são os vasos que saem do coração, levando oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Nas artérias maiores, a túnica média é bem mais espessa e rica em fibras elásticas. À medida em que as artérias vão se ramificando, vão ficando mais finas e passam a se chamar arteríolas. As veias, que não são tão espessas como as artérias, têm como principal função levar o sangue venoso, cheio de gás carbônico, de volta para o coração, para que assim o sangue possa ser bombeado novamente e receber oxigênio. Temos, por fim, os vasos sanguíneos chamados capilares, que são extremamente finos e não têm a túnica média e nem a adventícia. O nome capilar é utilizado porque sua estrutura é tão fina que mais parece um fio de cabelo. E por serem assim tão fininhos, fica muito mais fácil de fazer a troca de gases, distribuindo o oxigênio e recolhendo o gás carbônico. Para abastecer tantas células, é preciso de uma boa tubulação. Por hora é só, pessoal! Nos vemos na próxima! E aí, pessoal! Mostre aos pequenos cientistas que estudar ciências pode ser divertido e compartilhe este vídeo.